No interior paulista, um policial militar foi preso suspeito de disparar o tiro que matou uma jovem de 27 anos. Júlia Ferraz saía de um bar em Ribeirão Preto quando foi baleada na madrugada desta segunda-feira. Perto dali, dois suspeitos em uma moto abordaram um homem, também de moto, e que foi identificado como policial militar de 35 anos. Durante a abordagem, o agente sacou a arma e atirou na direção da dupla. Um dos tiros teria atingido Júlia, que atravessava a avenida acompanhada de um amigo. O SAMU foi acionado, mas a jovem não resistiu aos ferimentos. O PM foi preso e vai ser investigado por homicídio com dolo eventual e duas tentativas de homicídio. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.